Estes 90 minutos contra o líder Vila Nova, esse empate no final acabou saindo como um castigo, né? O torcedor atleticano lamentou muito, mas dá uma esperança, né, de que o Atlético tenha um algo a mais a apresentar na sequência dessa competição. Boa noite. Boa noite. Continuamos fazendo algumas jogadas até antes do gol. Fica um sentimento triste, né, mas sabendo que tem um outro lado, que o time pode dar mais, o time deu uma resposta hoje naquilo que a gente espera de cada um deles, do nosso elenco. Levanta a cabeça, tem que ser forte. Nesses momentos é que a gente sabe quem é forte de verdade, quem sabe nos dias que você queria os três pontos não acontece e dá sequência no trabalho com mais grinta ainda, com mais trabalho, procurando corrigir, procurando passar para os jogadores aquilo que nós temos que fazer. Então, fica um gosto amargo, com certeza, mas segunda-feira a gente já tem um compromisso de trabalhar novamente para seguir o nosso objetivo. É lógico que hoje fica esse sentimento triste, mas a gente ainda está buscando aquilo que é o principal objetivo, que é o acesso. Boa noite, Valentim. O Atlético teve aquela sequência de resultados ruins, vence a Ponte Preta e aí pega o Lanterna, não consegue vencer, pega o líder, estava vencendo até no último lance e acaba sofrendo empate dentro de casa. Você tem uma explicação por quê? Porque as coisas parecem que não estão andando para o Atlético? Acabei de falar, fizemos um bom jogo, podíamos ter evitado, vamos ver depois com calma ali, uma jogada que nós podíamos ter marcado melhor para não chegar ao cruzamento, depois tem uma marcação falha na área. Na área não existe jogador livre, você pode tomar um gol por uma perda de duelos, um jogador livre não pode, principalmente se tratando de última bola do jogo. Então, não é o que nós queríamos, viemos aí de um empate também que a gente já falou, mas temos que levantar a cabeça, temos que reagir. Essa é a palavra que tem que ser uma coisa de verdade dentro aqui do clube. Valentim, boa noite. Na sua visão o resultado foi justo? Em relação a... eles tiveram algumas chances, o Ronaldo fez algumas boas defesas, alguns ali estavam até impedimento, mas... Falar em injustiça no futebol às vezes parece... parece... não vale tanto, né? Porque por isso esse esporte é... deixa todo mundo louco, apaixonado, porque às vezes você acaba achando que não vai tomar o gol, principalmente faltando alguns segundos para acabar e... E fica um empate aí bem amargo para a gente. Valetim, a atuação do Ronaldo hoje demonstrou que ele deve ser o titular para a sequência da Série B? O Ronaldo fez uma grande partida, com alguns outros de linha fizeram. Eu já falei para vocês que nós temos que acabar com alguns tabus, porque aqui parece que quando troca um goleiro, e eu não trabalho assim, quando troca um goleiro, o goleiro nunca mais vai voltar. Eu tive uma conversa muito franca, o Ronaldo foi de uma... de um profissionalismo, de um caráter enorme, e eu explicando realmente isso. Não é porque o goleiro saiu e não vai voltar mais, vai passar o campeonato inteiro. Fez uma grande partida hoje, como a gente já sabia, eu já... Quando eu fui perguntado pela troca do Diego, eu o elogiei muito, que é um grande goleiro, e hoje ele nos ajudou aí, é um pecado a gente ter tomado esse gol no final. Obrigado, Valentim. Valeu. Obrigado.